No estado de São Paulo, a Prefeitura de Imbuguaçu, por meio do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, nosso rumo anuncia a retificação de um de dois novos concursos públicos, que têm por objetivo o preenchimento de 208 vagas destinadas à contratação de profissionais. Os interessados em participar de um dos concursos podem se inscrever a partir do dia 20 de junho até o dia 20 de julho de 2022 por meio do site do Instituto Nosso Rumo. O pagamento da taxa no valor entre R$ 71 a R$ 89 deve ser efetuado até o dia 21 de julho de 2022. De acordo com os editais de abertura, os certames terão validade durante dois anos, contados a partir da homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.